Olá amigo e amiga Jaguar, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Jaguar Brasil apresentado pelo E-Pace, o SUV compacto da Jaguar. Essa série conta com alguns convidados e se você quiser saber mais sobre esse podcast e sobre o E-Pace, entre no site jaguarbrasil.com. E hoje eu estou aqui com o Paulo Manzano, gerente de marketing e produto da Jaguar Land Rover do Brasil. Fala Paulo, tudo bem? Opa Bruno, tudo bem? Como vai você e os ouvintes desse podcast? Tudo certo, o Paulo trabalha bastante tempo no mercado de automóveis, Paulo conta para a gente um pouquinho, dê as suas credenciais. Bem, eu sou o que a gente chama de autoentusiasta por natureza, né? Desde moleque, desde garoto, gosto de carro, fiz engenharia mecânica automobilística para ir trabalhar no segmento e já tenho mais de 20 anos aí trabalhando em diversas áreas da indústria automobilística no Brasil. Legal. E hoje a gente está, como de costume, aqui no nosso podcast, dando uma volta pelas ruas de São Paulo no E-Pace, que é o SUV compacto da Jaguar. E aí eu quero aproveitar esse nosso caminho aqui, a gente vai ter um papo bem agradável e eu queria saber qual que era o principal objetivo da Jaguar Land Rover com o E-Pace. Bem, o mercado mundial de SUVs, ou simplificando, SUVs, né? A portuguesando a palavra. Verdade, verdade. É um mercado que está em franca expansão no Brasil, no mundo, né? Acho que todo mundo que segue um pouquinho aí. Não precisa nem seguir muito o segmento, basta ver nas ruas e basta conversar com as pessoas, né? Então hoje o carro mais desejado, assim, é um SUV, em todas as categorias de tamanho, né? A Jaguar é uma empresa conhecida mundialmente aí pelos seus carros esportivos, pelos seus gran turismos e pelos sedãs de luxo. E recentemente, em 2016, lançou o E-Pace, um SUV um pouco maior, e agora estamos lançando, lançamos esse ano, o E-Pace, que é um SUV com atributos um pouco mais compactos. Eu não gosto da palavra compacto, parece que é um carro pequeno, né? Ele é menor do que o E-Pace, mas ainda continua sendo um carro familiar. E é um carro que veio aí para complementar o lineup da Jaguar, no que a gente chama de lifestyle, de carros mais versátiles, de carros para uso diário. Certo. E com um apelo mais jovem também? Isso, tem um apelo jovem também, são pessoas mais dinâmicas, com o dia a dia mais ativo, que precisam um pouco mais de agilidade, enfim, que usam o carro para lá e para cá, não só nos finais de semana. Ligado em tecnologia? Ligado em tecnologia, mais espaço, em eficiência energética, hoje em dia está cada vez mais isso, né? Eficiência energética não é só emissões de poluentes, mas também é consumo de combustível, né? Quem não gosta de economizar combustível? Sim, com certeza. E também é um público muito ligado em design, desempenho do carro. Design, modernidade, desempenho, é isso. São atributos que o próprio E-Pace entrega, né? Com certeza. E aí você falou um pouco do mercado de SUV, como que vocês veem? Por que existe esse crescimento, assim, mais para a gente arriscar aqui uma opinião, esse crescimento pelo interesse do mercado de SUVs? Olha, eu acho que isso já vem acontecendo há uns bons anos, né? Os SUVs têm algumas características, eu ia falar vantagens, mas depende muito do tipo de consumidor, né? Mas algumas características que atraem a maioria das pessoas. Eles têm uma posição de guiada, de sentar no banco um pouco mais alto, então você tem uma amplitude de visão, você tem uma altura do solo maior, então as pessoas se sentem um pouco mais seguras para fugir ou para desviar de algum obstáculo ou em caso de alguma necessidade. E eles têm um espaço interno considerável também. Então é um conjunto, tem o porta-malas traseiro, uma tampa grande, com porta-malas grande, fácil acesso. Então é um conjunto de fatores que eu acho que tornam os SUVs ou SUVs mais atraentes, né? E como que foi para vocês o desafio de entregar o primeiro SUV compacto da marca? Bem, esse é um segmento que é bem grande, né? No mundo inteiro. Então a nossa ideia foi fazer algum SUV que realmente tivesse uma personalidade. E aí eu vou até citar um amigo meu, o Walter Prieto, que estudou comigo na faculdade. E ele cunhou um termo, ele cunhou um termo que desde que eu ouvi pela primeira vez da boca dele, eu uso até hoje. A gente tentou fazer um carro com carronalidade. Carronalidade. Carronalidade é como se o carro tivesse a personalidade dele. Não são todas as pessoas que têm uma personalidade forte, né? Às vezes a gente fala, aquela pessoa tem muita personalidade. É esse o intuito desse carro aqui. É Walter, né? Ele seria o Tite do automobilismo, né? Porque o Tite tem a jogabilidade. Jogabilidade, então. O Valtão acho que foi nessa linha aí, né? Então voltando para o E-Pace, ele é um carro que tem uma característica única relacionada a todos os outros, tudo que tem no mercado. E aí você tem, obviamente, as tecnologias focadas em, como diria o Walter, na carronabilidade. Carronalidade. Carronalidade. É óbvio que a gente também fala um pouco de dirigibilidade, porque você tem todo o cockpit focado no motorista, então os comandos muito próximos para facilitar o manuseio, as tecnologias todas voltadas para a experiência de direção, que é exatamente o que propõe um carro de experiência completa, não é verdade? Exatamente, exatamente. E quais versões que o E-Pace está disponível? Olha, a gente tem uma versão, essa aqui que nós estamos, é o que a gente chama de, é o modelo SE R-Dynamic P300. Esse aqui é o modelo topo de gama, que a gente está comercializando no Brasil. É um carro extremamente completo, não falta absolutamente nenhum equipamento nesse carro. E são todos esses que nós citamos. E mais alguns, a gente vai falando aqui ao longo do, eu gostaria de citar mais alguns aqui, é o funcionamento de mais alguns durante esse podcast, tá? Depois a gente tem uma versão de 250 cavalos, que também já tem um desempenho, uma performance fantástica, velocidade máxima de 230 km por hora e 0 a 100 em 7 segundos, ou seja, continua sendo esportivo, né? E essa versão com um motor de 250 cavalos, eu tenho dois níveis de acabamento, o Base e o SE. E o SE com pacote R-Dynamic também. Certo. E aí, obviamente, que eu não vou deixar para depois isso. Você falou que tem vários outros features que você quer citar, e eu quero saber o que que você mais gosta. Quais são esses features e qual que é o seu favorito? Bem, é até difícil de falar, né? Porque o carro, ele tem um conjunto que agrada muito. Mas, assim, o que chama mais a minha atenção, assim, eu acho que é da maioria das pessoas. O design desse carro, ele é fantástico. Ele tem os paralamas traseiros bem encorpados, musculosos, um para-choque dianteiro com as entradas de ar grande, os pneus grandes, rodas grandes, bem plantados no chão, essa característica de Coupé. Ele é um carro que encanta o olhar de qualquer um, né? Ele tem um visual agressivo, robusto. Exatamente. Você entra nele e você se sente protegido, né? É. Aí é um outro detalhe também, porque ele é todo envolvente, né? Então, aqui, a gente está sentado aqui, ele é de cintura um pouco mais alta, você fica como se estivesse num cockpit mesmo, né? É. E ele tem uma série de equipamentos, painel digital em TFT, ar-condicionado dual zone, teto solar panorâmico nesse modelo que a gente está, bancos de couro. Mas tem uma coisa que eu gosto muito aqui na linha Jaguar, especificamente desse carro, que é o som Meridian. É uma coisa muito pessoal. É o som, um sistema de áudio Meridian de 380 watts. É exclusivo, não é? É exclusivo da Jaguar. E eu gosto do som porque, vou fazer um adendo aqui, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é pegar um carro, de preferência um Jaguar, esse aqui, que estaria muito bem servido para mim, com esse som e sair com a minha filha ouvindo música. Então, é um programa que a gente faz. A gente sai, vai descobrindo novos caminhos, novos lugares, ouvindo música, né? Infelizmente, minha mulher não gosta de música muito alta, ela nesse tipo de parcela não vai com a gente. Idealmente, seríamos nós três, entendeu? Qual é o tipo de música que vocês tomam? Ah, eu e minha filha, a gente gosta de rock, música eletrônica, a gente vai trocando música, isso que é legal. E aqui com a conectividade, aqui a gente liga os dois telefones aqui no Deezer, tem o Spotify também, né? Ele poderia ser, mas eu particularmente uso o Deezer. A gente conecta aqui e vai ouvindo as músicas que a gente tem baixado no celular aqui. E cada um vai colocando uma. Cada um vai colocando uma. Quase uma playlist colaborativa. E ela já está crescidinha, eu chamo ela de filhota, mas ela tem 18 anos. Então, ela vai fazendo as indicações dela pra mim, eu vou aprendendo com ela e ela vai vendo uma coisa mais do passado comigo e vai aprendendo a curtir. Vai colocando uma coisa mais clássica, ela traz uma coisa mais atual e assim vocês vão. Exatamente. Então, esse é um equipamento que eu gosto muito aqui. A qualidade sonora desse áudio é fantástico. Tem subwoofer, são 11 alto-falantes, enfim. Muito bem. Então, agora eu queria também entender um pouquinho mais, uma parte, vamos começar então um pouco na parte mais técnica do carro e falar um pouco de dirigibilidade e condução. Que o nosso amigo Walter também comentou. Vamos lá, vamos lá. Isso faz parte da carronalidade do carro. Exatamente, faz parte. Para começar, todos os E-Pace tem tração integral nas quatro rodas inteligente. Ou seja, é um carro 4x4 que regula a tração de acordo com a necessidade, de acordo com a condição de piso. Certo. Fora isso, ele tem o que a gente chama de torque vectoring. É a vetorização do torque. Ou seja, ele distribui a frenagem independente em cada roda para maximizar ou para melhorar a condição de aderência nas rodas. Também de acordo com a necessidade. O que faz, apesar de ser um SUV, tem um centro de gravidade mais alto, faz com que o carro tenha mais estabilidade nas curvas, por exemplo. Com certeza, você consegue entrar com muito mais confiança nas curvas e com muito mais segurança. Uma vez que você está mais confiante, sabendo que o carro não vai te deixar na mão, junto a essas duas características, com controle dinâmico de estabilidade, um jogo de pneus e rodas largos, que dá uma área de projeção no solo, de contato com o solo grande. Aro 19, né? Não, aro 20. Gente, nos dois modelos S e SE, são aro 20, já dentro do pacote Brasil desse carro. Ou seja, você não paga mais por essa roda, por uma roda aro 20, já está incluído. Então você tem um carro que ele é muito, muito, muito na mão mesmo, em curvas e traz uma segurança fantástica. E você falou do motor também, um pouquinho lá atrás, que é o Jaguar Ingenium. Isso. E que é uma linha de motores bastante moderna e com alta tecnologia. E o que você destacaria nesse motor? Bem, esse motor, a família Ingenium, é uma família de motores, está projetada, desenvolvida e fabricada pela Jaguar Inhover, numa fábrica nossa lá na Inglaterra. Ou seja, 100% Jaguar. 100% Jaguar. Eu tenho uma família de motores, eu tenho esse motor em várias configurações, aqui, tanto em diesel quanto em gasolina. Mas aqui no E-Pace, nós temos dois motores, o 250 e o 300. Os dois tem bloco de alumínio, cabeçote de alumínio, injeção direta, coletor de escape integrado, o que mais? Comando de válvulas variável e, no caso do comando de admissão, variável também no levantamento de válvula. Ou seja, é um motor muito moderno, voltado para a eficiência, voltado para a economia de combustível, mas com uma pegada muito forte de desempenho. Ou seja, são pensados, turbo, motores pensados para o carro mesmo, né? Exatamente, é um motor que foi desenvolvido para a nossa linha, então ele tem o casamento perfeito. Ele é 100% alumínio? Todo de alumínio, todinho, todinho. É um motor leve, então traz bastante eficiência e desempenho ao mesmo tempo para esse carro. E tem mais uma coisa, ele também traz um nível de suavidade e conforto muito bom. Nós estamos rodando com o carro que vocês não estão ouvindo ruído algum. Nem eu estou ouvindo, para ser honesto. Eu já vi em reportagens, em vídeos aí que o pessoal costuma fazer no YouTube, e uma uma delas falou, é, mas ele é bem silencioso e tal, ele não tem um rouco de escape. Mas, mas, se você tuxar o pé, pegar esse carro aqui numa estrada e quiser dirigir ele num ambiente... Você sente uma resposta no som. Você sente um som, você sente na medida certa, né, essa, enfim, emoção que traz o som também para dentro da cabine. Legal, e isso tem também um pouco da experiência do motorista, que é o Jaguar Drive Control. E que são três modos de condução e que o motorista pode, enfim, usar ali conforme o perfil dele. E eu queria que você me explicasse um pouco mais sobre esses modos. Bem, o Jaguar Drive Control, na realidade são quatro modos, tá, tem um que a gente quase não usa, usa pouco, mas, mas, é, eu vou te falar. Tem um botãozinho aqui, ó, se você olhar aqui, ó, quem está ouvindo, imagina. É logo perto do... Escreve, ó, o que tem nesse botãozinho, o que você está vendo nesse botãozinho aqui, ó. É, como se fosse uma chave logo aqui do lado do joelho direito, que tem uma bandeira de corrida. Uma bandeirinha quadriculada, né. Exatamente. Então, uma bandeirinha quadriculada já sugere alguma coisa bacana para a gente, né, para quem gosta de carro. Então, vamos lá, nesse botãozinho aqui, ó, se eu ir passando, eu vou passando aqui para, para, para você ver, ó, para mudar. Ele vem no normal, é o modo conforto, tá, o modo conforto é o modo mais tranquilo, é o modo onde você tem o desempenho e tem as regulagens do carro todas voltadas para uma direção, assim, mais, mais tranquila no dia a dia da cidade, né. Antes de eu entrar no modo, no meu modo mais favorito, eu vou falar no modo que eu tenho usado mais ultimamente, né. A gente pega trânsito aqui em São Paulo o tempo todo e eu tento exercitar sempre a calma e a paciência, né, para não ficar irritado, enfim, até para melhorar a saúde, você ficar menos estressado. Então, eu coloco ele aqui, ó, mexendo nessa chavinha no modo eco. O modo eco, o que ele faz? Ele deixa o carro bem tranquilão, voltando para, voltando, voltado para a economia de combustível. Então, você pisa no acelerador, ele fica mais tranquilo, as trocas de marcha são sempre muito rapidinhas, assim, você vai passando marcha alta rapidamente e se ele detectar que o uso do ar-condicionado ou de algum equipamento elétrico está consumindo muito do carro, ele faz os ajustes e reduz o consumo energético do carro. Então, eu economizo combustível e vou tranquilo. Na cidade, eu uso esse, até mais esse do que o confort, tá, do conforto. Agora, quando eu chego numa estradinha, é, dessas mais, é, com menos trânsito, cheio de curvinhas, a gente coloca aqui no modo dinâmico. O modo dinâmico, ele dá, ele, ele, ele dá um humor diferente para o carro. Se o carro tem carronalidade, são três tipos de humor aqui. Esse aqui é o humor mais, vamos dizer assim, diabradinho do carro, né? Inclusive, para vocês que não estão vendo, só estão ouvindo, o painel muda também, tá? O painel muda de cor, de cor, de cor. É vermelho. Aparece a bandeirinha lá. Aqui, ó, vou tentar, eu vou colocar aqui no modo neutro, aqui vou dar uma acelerada, ó. Aparece essa varreção aqui, ó, o ponteiro do contagírio e do velocímetro, ele faz uma varredura, né? E a luz ambiente, que talvez você não esteja vendo agora que tá claro, ela fica vermelha também. É, fica tudo no esquema aqui para você ficar mais endiabrado, como você disse. E nesse modo o que acontece? O volante, ele perde um pouco de assistência, a direção é elétrica, tá, desse carro e varia com velocidade. Mas no modo dinâmico, ela diminui um pouco a assistência, ou seja, o volante fica um pouco mais pesado. Muito apropriado se você quiser dirigir com um pouco mais de esportividade. A sensibilidade do pedal do acelerador fica maior, você encosta no pedal, o carro já responde rapidamente. Então ele já dá aquela rosnada mais fácil. E a caixa de câmbio também se ajusta fazendo trocas mais lá na alta rotação. Ele entra até chegar quase perto do... você pode ir até o corte se você quiser, tá? E se você tiver com o câmbio no modo manual, seja operando pelas borboletas ou pela alavanca, você não passa as marchas, ou seja, se você estiver em segunda e acelerando, se você não mudar para a terceira, ele vai segurar. Porque quando você está no modo esportivo, você quer manter o motor cheio, você quer manter o motor pronto para acelerar. É tudo com você. Então você tem o comando do que está acontecendo com a caixa de câmbio, o que eu adoro. Muitos carros têm o modo esporte, mas quando chega nessa parte aqui, então você está lá acelerando, você quer manter a rotação alta, porque você sabe que vai vir uma curva, porque você sabe que vai precisar ultrapassar, o bicho vai lá e passa a marcha e você fica na mão, entendeu? Sim, e você falou de assistência, volante e condução. A gente tem alguns features no carro, como o Lane Assist, a câmera 360, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre elas. Aí a gente entra num outro aspecto do E-Pace também. Eu não tenho medo de falar que o E-Pace talvez seja um dos carros mais completos no mercado hoje, tá? Porque além de tudo isso que a gente já falou, ele tem os tais do ADAS, ou ADAS, depende de como falam, né? ADAS é uma sigla em inglês que significa Advanced Driver Assistance Systems, ou sistemas avançados de assistência ao motorista ou ao condutor, tá? Dentre eles, o que eu mais gosto, que esse carro aqui já tem de série, é o controle de cruzeiro adaptativo. A gente não vai conseguir mostrar aqui, porque eu preciso estar acima de uma certa velocidade para acertar, mas você acerta, liga um botãozinho aqui no volante, para quem não está vendo, do lado direito. Sim, pode ver com o lugar. É um botãozinho igual um controle de cruzeiro, vulgarmente chamado de piloto automático, de qualquer carro, tá? Então você aciona o piloto automático, o controle de cruzeiro, e ele já está ligado. Aí você aciona em dois outros botãozinhos a distância que você quer manter do carro da frente, variando de 0,8 segundos a 2, 2 e poucos segundos. É uma distância em tempo. Então você fica mais próximo, mais colado, um pouco mais próximo e um pouco mais distante. Ele não fica colado, não, do carro da frente. E aí o controle, esse controle, ele é através de uma câmera e do radar que tem aqui, tem uma câmera aqui em cima do espelhinho retrovisor, e o radar que tem lá na frente, ele se ajusta à distância em relação ao carro. Faz a medição, sim. Então você está em uma estrada, você ligou isso daí, você vai andando tranquilamente, acompanhando o carro da frente. Quando a gente está num trânsito mais intenso, que você reduz muita velocidade, não chega a parar e continua, também, ele vai quase, quando a gente vai quase parando, e se o carro da frente andar, ele acompanha, então você também... Ele faz um controle de frenagem e aceleração também. Exatamente, no trânsito intenso, quando você reduz e acelera muitas vezes. Isso também é bom, porque acaba ajudando na economia, porque ele sempre vai acelerar e vai fazer a saída mais suave possível, é um equipamento muito bacana. E ele tem um aviso sonoro de impacto também, de possível colisão. De possível colisão. Se ele detecta através desse radar que tem lá na frente, no para-choque dianteiro, atrás da grade dianteira, aliás, se ele detecta que você está em rota de colisão ou vai bater em alguma coisa, ele te dá um aviso aqui grande no painel, um aviso sonoro e aparece um ponto de exclamação, um triângulo grande aqui. Às vezes você dá uma extraída, dá uma bobeada, alguma coisa, ele já te dá esse aviso. E dependendo da velocidade que você está e da condição que você tiver, ele pode até frear o carro. Até 80 km por hora em estrada, ele freia o carro. E a 60 km por hora, se ele detecta um pedestre, ele também freia o carro. Além disso, ele tem o Lane Assist, que ele monitora a faixa que você está e te ajuda a se manter na faixa. É um equipamento que muitos estranham no começo, mas depois de um pouco de uso, você se acostuma com ele e acha ele muito legal. Por que muitos se incomodam um pouco no começo? Porque se você está, assim, como nós estamos aqui, nessa faixa aqui na rua, e vai mudar de faixa, ele dá uma leve, você tem, nesse carro aqui, diferente de outros, você pode regular. Ou ele dá uma tremidinha no volante, ou ele segura um pouco o volante, tentando fazer você voltar para a faixa, tá? Numa estrada, às vezes também, você dá uma bobeadinha, vai mudar uma estação no rádio, vai, sei lá, fazer qualquer outra coisa que te desvia a tensão, você pode começar a sair de faixa. Então, ele te traz, ele pode ou te trazer de novo para a faixa, ou te dar um aviso. Então, são equipamentos que ajudam muito na segurança, né? E, de certa forma, no conforto também. Então, estão disponíveis de série no E-Pace. Muito bem. E, Paulo, a Jaguar é uma marca que tem uma história bem sucedida e de longa data. Como que isso afeta o E-Pace? Bem, a Jaguar, acho que pouca gente sabe que a Jaguar foi sete vezes campeã de alemãs. É verdade? É verdade. Duas vezes com o C-Type, três vezes com o D-Type e depois mais duas vezes com o XJR. Tá? Na Jaguar é a quarta marca com mais vitórias em alemãs. Então, essa combinação aí de, todo esse DNA que veio aí da, 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 enfim, da... Desempenho, da história. Da história da Jaguar, das conquistas que já teve e de tudo que a marca é e representa, tá presente aqui no E-Pace, né? A gente vê pelo design, a gente vê por toda essa questão do desempenho, dos motores, de toda a tecnologia que tá aqui. E uma coisa que eu, por mais que eu tente explicar pra quem tá ouvindo aqui, né, a gente, é sentar atrás do volante e dirigir o carro. Se você pegar esse carro, dirigir na cidade, você vai sentir um conforto muito bacana. Se você for pra uma estrada, se você pegar uma estradinha cheia de curva, você vai, com certeza, abrir um sorriso. Eu tive essa oportunidade e eu confesso que, sim, você está coberto de razão. É uma pena que a gente não consegue descrever, assim, não dá, a pessoa tem que sentar aqui e ver. Sim. E dizem, eu não sei se isso é verdade, você vai confirmar pra mim agora, que o E-Type inspirou o F-Type. Exatamente, exatamente. O E-Type é um carro que, que, icônico da Jaguar. Ah, eu esqueci de falar isso, né? Toda essa herança da Jaguar vem daí também, do design. O E-Type hoje é considerado por muitos o carro mais bonito do mundo de todos os tempos, tá? Inclusive pelo comendador Enzo Ferrari, que fez essa citação em um momento histórico aí, tá? O E-Type. O F-Type seria uma continuação do E-Type. Então ele tem, ele traz essa herança genética. A gente pode dizer que seria uma evolução? É, tanto é que a gente teve o C, o D, o E e agora o F. Entende? Então a gente fez do E-Type, buscou toda essa herança para o F-Type. E o E-Pace, como eu já disse, busca toda essa esportividade, buscou também, é lá no F-Type. Então tá tudo aí, tá tudo aí. Ou seja, o E-Type deu origem ao F-Type e o F-Type é precursor do E-Pace. Exatamente. É como se fosse uma escala, né? Exatamente, uma escala evolucionária, vamos dizer assim. Muito bem, muito legal. E apesar do E-Pace ser um SUV, às vezes tem quem duvide que é um carro esportivo, porque tem um visual esportivo. Mas já quando você bate o olho, você consegue identificar essa esportividade. E quais são esses elementos que ajudam a identificar a esportividade do carro? Bem, a gente tem nos modelos aqui vendidos para o Brasil, no Brasil, a gente tem o que a gente chama de versão R-Dynamic. A versão R-Dynamic vem com uma série de elementos de design que melhoram ainda mais essa aparência. Os para-choques dianteiros com aberturas largas, grandes. Tem aqui a saída de ar aqui no paralama traseiro também, com detalhe R-Dynamic. Tem o volante em couro com a inscrição R-Dynamic e as saias laterais. E para quem duvida ou quem não acredita nessa esportividade toda, tem os motores, né? Eu já falei, desempenho são 300 cavalos ou 250 cavalos de 300, 0 a 100, 6,4 segundos. Tempos, até bem pouco tempo atrás, tempos de 5 segundos de 0 a 100 eram tempos de supercarro. Então, nós estamos na faixa dos carros de esporte mesmo, carros esportivos. É um carro que pode ser usado no dia a dia, vale muito mencionar isso, né? E o de 250 cavalos, 7 segundos, entendeu? Então, são números que impressionam. 243 quilômetros por hora de velocidade máxima no 300 cavalos e 230 no de 250 cavalos. Não é brincadeira, entendeu? É verdade. Você falou do volante, você falou de alguns detalhes. Eu sei que a Jaguar se preocupa muito com detalhes, né? Então, a gente tem aqui o toque do painel, o acabamento em couro, as costuras aparentes. Eu queria que você me contasse um pouco mais desse capricho que vocês têm na produção desse carro. Bem, a gente não pode esquecer que além da esportividade do E-Pace, a marca Jaguar é uma marca premium. E isso é refletido em todos os detalhes do carro, na seleção criteriosa e minuciosa dos materiais de acabamento, no acionamento dos botões, enfim, em todo o pacote construtivo do carro. Que, aliás, o brasileiro, nós brasileiros, damos muito valor, né? Os encaixes, a qualidade, né? Nesse carro aqui é tudo de, assim como em todo o Jaguar, tudo de primeiríssima linha, né? Olha essas costuras aqui no painel, né? Vocês não estão vendo, mas o painel tem umas costuras aparentes muito elegantes no couro. O toque do ar-condicionado é muito preciso. É preciso a mexer aqui, a fazer o ajuste no botão do ar-condicionado, como você vê, é um botão que gira com uma qualidade percebida muito forte, né? Não tem folga o botão, então é um cliquezinho por cada meio grau, né? Tem essa transparência aqui, tem esse visor distal. Especificamente, sabe por que esses comandos são assim, rotativos? Eles foram inspirados nas lentes de uma máquina fotográfica. Máquina fotográfica de qualidade, né? Realmente você tem uma pega, um tato que é preciso, transmite previsão da lente, né? O menor movimento influencia, né? Exatamente. Então esses comandos aqui do ar-condicionado foram inspirados em máquinas, nas lentes das máquinas fotográficas, né? A costura do volante. Esse volante, ele é levemente acolchoado. Aperta aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Ele não é só couro, ele é couro com acolchoado. Até porque cansa também você ficar com a mão o tempo inteiro aí, né? Exatamente. Eu particularmente tenho tendinite, então se eu fico muito tempo com a mão no volante, dá uma dor no braço. E é legal também porque, além disso, você tem um banco com ajuste elétrico. Banco ajuste elétrico. Três memórias, né? Três memórias aqui no SR. O painel todo digital que a gente já falou. Tem ajuste lombar aqui no banco, tá? Então você tá com as costas um pouquinho doloridas, você ajusta aqui a altura do lombar e a saliência do lombar aqui pra acomodar as suas costas da melhor maneira possível. Minha esposa adorou isso daí quando ela andou no carro. E eu também, né? Sim, e aí a gente tá falando exatamente de um carro que é... que traz o anúncio do SUV durante a condução, né? Porque você tem o S de esporte, de esportivo, você tem o U de utilidário e o V de versatilidade. Exatamente. Então é tudo que o E-Pace tem, é um carro de performance, mas tem uma pegada versátil, é um carro prático. Então, eu diria que é um dos poucos SUVs que honram o S do SUV. Muitos vão no U de utility, né? É esporte, utility, veículo. Então é um veículo utilitário e esportivo, né? Então essa característica de utilidade, de versatilidade do carro, a maioria dos SUVs tem. Mas a combinação do S, esse S aí, ele tá num peso bom junto com o utility do SUV. Legal. E aí a gente também tá... Você falou aqui também de detalhes, de coisas minuciosas e a especificidade do ar e tudo mais. E a gente sabe que a gente pode personalizar o E-Pace também. Então, o E-Pace, a gente... Pro Brasil, a gente fez uma seleção. Ele já tem de série as versões... As versões S, SE, já tem de série vários equipamentos que a gente não encontra em muitos carros, tá? Mas para o Brasil, a gente selecionou um pacote de equipamentos que deixa ele ainda mais completo. Por exemplo, essa versão que eu tô aqui tem o teto solar panorâmico, né? Tem as rodas Aro 20. Tem o painel em TFT, painel digital aqui, configurável, com uma série de informações. Tem o sistema de infotainment de 10 polegadas. Enfim... O som Meridian, que você acredita. O som Meridian. E no caso do cliente preferir uma configuração mais personalizada, ele pode escolher entre 10 cores de carroceria, né? Sendo duas perolizadas, três metálicas, se eu não me engano. Sim. E a cor do interior, desde esse preto aqui, que é muito legal, dá uma esportividade bacana, mas tem gente que gosta do interior mais beige. E tem aqueles que ainda podem fazer uma combinação com o interior vermelho, que fica muito, muito... Aí fica super esportivo mesmo. Certo. E ainda tem acessórios disponíveis na concessionária. E ainda temos uma ampla linha de acessórios aí, com várias coisinhas aí pra melhorar o seu dia a dia, acessórios de utilidade, enfim, vários. Tem um catálogo bem extenso lá na concessionária. Legal. E não para por aí, né? E não para por aí. E a gente sabe que vocês têm também alguns detalhes secretos nos carros do design. São os easter eggs do Jaguar. Os easter eggs, é. Bem, esse... Eu acho que acabei... Acabamos não falando lá no começo, mas um dos... Vamos dizer assim, dos conceitos de desenho desse Jaguar aqui foi inspirado nos Jaguars, ou nos felinos, nos jovens felinos. Certo? Eu diria filhote, mas filhote fica muito aquela coisa de... De coitinha menina, dócil, brindinha. Imagina um felino jovem, que ele ainda não está na sua capacidade plena, mas tem patas grandes, olhos grandes. Então você bate o olho nesse carro aqui, você remete a isso, né? E a gente chama, como é o Jaguar, a gente chama de filhote da Jaguar, ele tem aqui no para-brisa dianteiro, na base, talvez você não veja daí, eu consigo ver aqui do lado esquerdo na base. Do lado esquerdo, pertinho do retrovisor esquerdo. Tem um Jaguar com o seu filhotinho ali, uma inscriçãozinha ali discreta, que só os mais detalhistas vão ver, né? Certo. E um outro toque muito legal também, quando você... À noite, né? Toda vez que você abre o carro, destrava as portas do carro, ele acende uma luz de cortesia aqui no espelho retrovisor externo, dos dois lados, e ilumina o chão. Essa luz projeta também o Jaguar com o seu filhotinho, né? E aqui, nesse tapetinho aqui, não sei se você está vendo, e numa etiquetinha que tem no banco... Aqui no console, né? Numa etiquetinha que tem no banco, ele tem o que a gente chama do animal print. Então, é como se fosse as pintas do Jaguar, que o Jaguar... O Jaguar preto, ele também tem as pintas, só que você não vê, porque é tudo preto, entendeu? Então, aqui também imita. Então, são toques, principalmente aquele ali do para-brisa, e esse do chão à noite, que eu duvido que quem veja pela primeira vez não abra um sorriso, ou não se encante, ou não se... Como a gente faz, não acha bonito, não acha bacana, como a gente faz quando a gente vê um felino jovem, assim, né? Na lanterna traseira, vocês têm também detalhe? Também tem um pequeno detalhezinho na lanterna traseira, um pouco mais escondidinho esse daí. Mas lá na lanterna traseira, não tem o filhote, é só o Jaguar mesmo. É só o Jaguar, legal. E quais outras tecnologias internas você destacaria? Bem, aqui a gente tem o InControl Touch Pro, que é o sistema de infotainment, com uma tela tátil, super rápida, super fácil de usar, com uma série de recursos responsivos. Quantas polegadas são, Paulo? São 10 polegadas, tá? É grande, tem aqui embaixo, vocês não estão vendo aí, mas tem uma série de menus de acesso rápido aqui, para você não ter que ficar passando muitas telas. Como se fosse uma barra de ferramentas, né? Exatamente. E você conecta seu celular aqui, enfim, o Bluetooth conecta, eu estou falando, porque eu mesmo usei, tá? Sim. O Bluetooth tem carros que demoram um monte para conectar, você já entra no carro, ele já conecta seu Bluetooth, já usa rapidinho. E particularmente, aqui eu gosto de um negócio que tem aqui, chamado EcoData. Lembra que a gente tem, a gente viu lá o modo de condução Eco, né? Certo. Aqui a gente vai num estágio além. Eu tenho três parâmetros aqui que ele mede, você está vendo aí comigo, né? Um é o acelerador, é como você usa o pedal do acelerador, se você é mais intenso, se você é mais suave. E aqui está marcando 4.9. Porque nós estamos andando muito suave, nós estamos aqui com um score de 97%, né? Ou seja, você está 97% econômico. Exatamente. Eu estou quase no máximo da economia, porque a gente está aqui conversando muito na boa, né? E estamos no modo Eco também, tá? Então, a gente tem o pedal do acelerador, a gente tem a rotação do motor, eu posso... Que está em 4.7. 4.7, que eu posso, mesmo sendo suave, eu posso ir até rotações mais altas, a gente não está indo aqui, não é o caso. E aqui é a frenagem. A frenagem, basicamente, quanto menos você usar o freio, quanto mais você antecipar a frenagem, mas deixando o carro lá, você vê que o sinal vai fechar lá na frente, você já tira o pé, não tem ninguém atrás, você já tira o pé e vai esperando o carro parar até chegar no sinal, você praticamente não usou o freio. Então, ele tem um algoritmo aqui que vai fazendo o cálculo, ele vai te dando a nota de 0 a 5. Tá, e dá um 5.0 a sua nota aqui. De frenagem 5.0, estou muito, nós estamos muito na boa. Aqui, se isso aqui fosse uma avaliação de economia, você tinha passado? Quase com 9,7 se fosse de 0 a 10, 97 de 100. Então, às vezes eu gosto de acompanhar isso aqui para ver. E aqui, você aperta aqui no, deixa eu voltar aqui, que eu apertei o botão errado, aqui no histórico e ele te dá como é que foi o seu consumo, como é que você está ao longo do tempo. Olha, a gente está, aqui eu estou vendo aqui, a gente fez um pouquinho mais do que 10 km por litro na leitura anterior. Agora, como a gente ficou parado ali para trocar as baterias da câmera e tal, o consumo caiu um pouco, mas a gente fez o recorde de um pouquinho mais do que 10 km por litro andando no trânsito. Então, eu gosto muito desse elemento aqui e eu gosto de um outro que está mais ligado um pouco a desempenho, que é aqui, na opção switch ASI, você tem informações todo o terreno. então você tem um diagrama do carro aqui que te mostra para qual roda, para qual eixo e para qual roda está indo a tração. Então, você em tempo real vê como é que está a tração do carro. O único inconveniente é que quando você está em uma direção mais esportiva, você não consegue ficar olhando aí para ver onde é que está a tração, entendeu? Mas é bacana você saber, você ver. Aparece um gráficozinho para vocês que não estão vendo, aparece um gráficozinho que mostra as quatro rodas, o eixo e aí ele mapeia aqui aonde que está sendo distribuído o torque. Exatamente. Então, são sistemas que a gente tem aqui no Touch Pro que são bacanas. Bacana. Legal. Paulo, o papo está bom, mas para a gente encerrar mais um episódio do nosso podcast da Jaguar Brasil apresentado pelo E-Pace, o SUV compacto da marca, eu quero saber o seguinte, como, e essa é a pergunta, pergunta de um milhão de dólares, como você resumiria esse carro? Olha, acho que antes de eu entrar nisso, eu vou ser com bastante sinceridade aqui, eu vou falar, eu gostaria de ter para mim, para o meu uso, um F-Type, que é um esportivo de dois lugares, só que esse carro não me atende no dia a dia, na minha necessidade de carro. tem gente que gosta de carro grande, um grandalhão, tem gente que precisa de carro grande, eu acho que o E-Pace, para mim, seria assim, o meu carro preferido hoje do Anap, porque eu consigo conciliar a esportividade que eu tinha lá no F-Type, com a versatilidade do E-Pace, e uma agilidade boa em centros urbanos, nas cidades, distal, ele tem um pouco mais de 4 metros e 300 milímetros, 4,3 metros, então é um carro que tem um belo compromisso, então seria a minha opção dentro do Line-Up hoje, seria a minha opção. é um carro que, como a gente já explorou bastante aqui, traz o S e o U do SUV, assim, com muito empenho e com muita facilidade de ser observado, então acho que é isso, tem o DNA Jaguar, tanto no design, quanto na esportividade, é um carro nas características dinâmicas, é um carro que tem um visual agradável e é um carro que, sem medo de falar, ele conquista os olhares de onde você vai, onde você vai e o pessoal olha. E é um carro divertido, né? Divertido, divertido acho que é uma palavra que se enquadra bem aqui. E aí vale convidar, eu deixo para você fazer as honras de convidar os nossos caros amigos da Jaguar Brasil e amigas a visitar uma concessionária para conhecer. Exatamente, melhor do que a gente falar, né Bruno, a gente pode ficar aqui falando um monte de, uma tarde inteira desse carro aqui, mas não tem nada melhor que o cara sentar e fazer o test drive e eu tenho certeza que vai descer do carro sorrindo. Quantas concessionárias no Brasil? São 40 concessionárias espalhadas no Brasil. Espalhadas no Brasil. Espalhadas no Brasil inteiro aí. Vale a pena conhecer e fazer o test drive. Exatamente. Rejuar a ópera. Exatamente. Maravilha. Então, pessoal, eu conversei aqui com o Paulo Manzano, gerente de marketing e produto da Jaguar Land Rover no Brasil. Paulo, muito obrigado pela carona, pelo papo, foi muito informativo, divertido. E espero que você tenha gostado também, obviamente. eu adorei, Bruno. Eu acho que, assim, falar de carro é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E falar de um carro como esse, então, nossa, foi um passeio super agradável. Eu agradeço aí também você. Agradeço a quem está ouvindo aí. Acho que foi um papo bacana. Eu gostei muito. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Eu sou o Bruno Ascioli e se você quiser saber mais sobre o Jaguar E-Pace, é só entrar no site jaguarbrasil.com e lá você também vai ter os outros episódios do nosso podcast Jaguar Brasil apresentado pelo E-Pace, SUV da marca. Até a próxima. Tchau, tchau.